A Estomoxis calcitrans, mosca do estábulo, agora também é identificada como mosca da vinhaça, porque se reproduz botando ovos em locais com matéria orgânica em decomposição, nas palhadas de cana-de-açúcar. A utilização da vinhaça como adubo nos canaviais cria um ambiente favorável à proliferação do inseto, que de praga secundária da pecuária passou a condição de epidemia, segundo este pesquisador da Universidade Federal da Grande Dourados. De acordo com um entomologista, em períodos de surtos, com clima quente, cada animal chega a ser picado por mais de 30 insetos. Quando ela se alimenta, ela faz o que? Ela suga o sangue e também pode transmitir bactérias, pode transmitir também vermes, pode transmitir também protozoários, que vão causar doenças também indiretamente por conta desse processo de hematofagia no animal. Já existem registros de infestações da mosca da vinhaça em pelo menos 12 municípios. No sul do estado, as propriedades rurais de Dourados e Rio Brilhante foram as primeiras a serem afetadas. Hoje o inseto já se multiplica em outras regiões, sempre em pastagens próximas às áreas de produção de cana. Esta propriedade em Carapó, de recria e engorda de gado, é vizinha a uma usina. Nos 3 mil hectares, com cerca de 4 mil animais rodeados de canaviais, os ataques da mosca do estábulo são constantes. Ela fica atacando e chupa mesmo ele assim por baixo, no imbigo, nas paletas embaixo, nas mãos por baixo, na ponta de peito que a gente fala ali, é onde o gado não consegue se defender. E no cupim, ela ataca em cima no cupim também, o gado deixa de engordar, né? Porque ele não pasta, ele não lambe sal, ele não vai na água, ele fica só mais amontoado. Então, o que você perde? Na engorda dele. O gado que você engorda com 4, 5 meses, ele vai para 7, 8 meses, 10 meses. Em Fátima do Sul, a Câmara Municipal realizou, na noite de ontem, uma audiência pública para tratar sobre o problema. No plenário, uma expressiva participação de pecuaristas. O encontro contou ainda com a presença de representantes de uma usina do município e do Iagro. Este produtor aproveitou a oportunidade para fazer um desabafo. Você põe uma roupa de couro, você põe uma capa, você se protege. E os bichinhos? Eles estão pedindo socorro, pedindo medo. A reunião teve outros relatos de experiências de criadores de gado, muita reclamação e nenhuma informação concreta de como combater o inseto. Está o problema e esse problema, até quando vai ser resolvido, a gente não sabe. Se nós não tomarmos providência agora, e daqui a 5 anos? Porque já está ferroando a gente, cachorro. Só tem uma solução, é nós vender a nossa propriedade e vir embora para a cidade. Está lá os bichinhos morrendo, as moscas comendo, não pode fazer nada. Não existe veneno que mata ela.